. E abre o placar para a equipe do Grêmio Serrano em Santa Rita. 1 para o Grêmio Serrano, 0 para a equipe do Spartak. Cruzamento ali na área, o Wesley chegou ali, estamos de primeira. Balançou a rede. 9 minutos do segundo tempo. Bola na área do Spartak, chegou de cabeça sozinho. Gol! O Grêmio Serrano em Santa Rita. Patrick, de cabeça, faz o segundo gol da equipe do Grêmio Serrano em Santa Rita. O Douglas ainda pulou na bola. . . . . . . . . Obrigado.